Passei perto de um jardim Que tudo estava bem Mas eu sentia Que não era assim Fazendo parecer ao menino Que tudo estava bem Mas eu sentia Que não era assim Ele caiu e disse Amar, eu quero culpar Tenho um doido e um joelho Para eu me tratar Não quero mais comer mamãe Enquanto não viro papai Não tenho culpa De tanto me lembrar Não quero mais comer mamãe Enquanto não viro papai Não tenho culpa De tanto me lembrar E a mãe disse Que estavas condenado a morrer Tanto nos amou Por toda a vida Alvaremos sempre de lembrar O que do teu pai Em ti ficou Por toda a vida Alvaremos sempre de lembrar O que do teu pai Em ti ficou Em ti ficou O que do teu pai De tanto me lembrar O que do teu pai O que do teu pai Em ti ficou De tanto me lembrar Obrigado.